Música Tá querendo dar um ar de bachinho, ué? Tá querendo me enfrentar? Tá querendo te acertar faz tempo. Covarde. Covarde babaca. Espancador de mulher. Você não deve gostar de mulher, cara. Fica aí todos fazendo de machão, mas no fundo deve odiar a mulher. Porque o homem que gosta de mulher não trata mulheres como você. Nossa! Palmas pra ele. O defensor das mulheres. Das mulheres não. Das professorinhas gostosinhas. Eu tô de saco cheio de ouvir tua voz. Aliás, eu tô de saco cheio de você. Ai! Não, ambei! Viraj, viraj! Arr Denver! Ais! Arr! 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 Fala agora! Fala que vai proteger sua professoria, querida! Grita! Chama pela cavalaria! Dá uma de mochinho agora, dá! Fala alguma coisa, não ainda tem mais prazer quando eu quebrar teu pescoço! Fala alguma coisa, dá uma de mochinho agora! Fala alguma coisa? Fala alguma coisa? A moi! Fala alguma coisa... Fala alguma coisa... Olha, olha o que você fez! Olha o que você fez! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Antes disso, eu vou te capar! Eu vou te capar, eu vou te deixar liso, feito uma mocinha! Eu vou arrancar fora! Vou dar uns cachorros com ele! Você nunca mais vai encostar a mão em mim, cara! Nem na Ráquel! Quem ganhou o jogo de vôlei hoje na prática? Quem? 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 Seu maridinho aqui, meu amor! A Elu não aprontou nada lá, não, né? Não, mas ficou lá olhando, como se fosse um cão de guarda! Você adora implicar, né, Leandro? Meu bem, eu só digo o que eu vejo! Então vai, vai, vai! Peraí, peraí, Ilda! Aliás, cadê a Elisa, hein? A Elisa? Tá no quarto dela! Olha, Ilda, eu não sei se a gente deve aprovar esse namoro da Elisa com esse rapaz, sabe? Afinal de contas, quem é Beto? É, o namoradinho que a nossa filha escolheu! E pela idade dele, ele também não deve saber responder essa pergunta, né? Quem é Beto? Quem é Beto? Ele não deve saber quem é ele! Pois é, mas a gente sabe que uma escolha pode mudar todo um futuro! Portanto, será que a Elisa escolheu o rapaz certo? Ainda é só um namoro, Leandro! É o começo de um namoro! Mas já pensou se eu tivesse escolhido outra mulher pra me casar, meu bem? Mas o que foi? Tá arrependido? Não, o que é arrependido? Muito pelo contrário, meu bem! Eu sei que eu fiz a escolha certa! Eu tô muito feliz com vocês! Inclusive, eu tô fazendo um plano de previdência privada! No futuro, qualidade de vida a gente não vai perder! Deixando de fazer as coisas que a gente gosta! Eu sei, meu amor! Eu sei que você sempre pensa no melhor pra gente! Então, do jeito que eu confio em você, vamos confiar na Elisa! Ela sabe que pode contar com a gente! Ela sabe que pode contar com a gente, mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do meu lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente que não sabe amar T겠다! É isso aí